Vai ter a perfeitinha pra ser a flashzinha. Pode ir. Abre o tapete, né? É. Pode ir. Então, aí é foda. Morre cego e eletrocutado. Aí é foda ficar ouvindo tua cal, hein. Desculpa. Eu não sei o que rir. Liminha, ó. Vou smocar uma Xuxa. Liminha, Bruna. E vou bangar uma Zayu. Pode entrar pro Nita. E isso, abriu.